Olha, eu vou falar pra vocês que na verdade eu comecei o Savedwagon sem não ter nenhuma perua Na verdade na época eu tinha um Chevette 1974, que até foi projeto no Flatout E também tinha um Opala 1989 Comodoro, 6 cilindros Que eu utilizava tanto pra ir trabalhar quanto pra ir pro curso que eu fazia lá E o pessoal achava que eu tinha meio que problemas, né? De ter dois carros antigos, ter um canal chamado Savedwagon e não ter nenhuma perua na garagem Foi aí que apareceu a oportunidade de comprar um Monza Perua Meu nome é Danilo Motin, eu tenho 37 anos, eu sou analista de informática Na verdade eu comecei gostando de carros desde pequeno Aos 12 anos eu já sabia o que era uma diferença de um ciclo Otto para um ciclo Diesel Coisa que o pessoal da minha idade lá com 12 anos ninguém sabia E eu acabei pesquisando muito sobre carros, eu gostava bastante disso E peguei o gosto pela coisa, porque na família ninguém tinha esse gosto por carros, carros antigos e tudo mais A segunda perua que eu comprei, na verdade eu comprei pensando em fazer um projeto Que é um Marajó 1982 Que eu transformei pra frente do Chevette Tubarão Que é de 1973 a 1977 Essa perua ainda está lá em casa, devido a uns problemas da época de transferência, documentação e tudo mais E daí eu só consegui transferir ela para o meu nome agora no ano de 2018 Então, como eu estava desempregado na época, o carro ficou parado um tempo lá E está lá até agora aguardando a sua vez de ser reformada junto com a Monza Perua Olha, eu tinha acesso a bastante revistas na época, tanto a 4 rodas, motor 3, oficina mecânica São uns materiais muito bacanas Então eu comecei a perceber os modelos de carro na rua Eu começava a diferenciar, por exemplo, o que era um Scorch 85 do que era um Scorch 87 E eu comecei a ter gosto por todos os tipos de carro, independente do ano, modelo, fabricante E não só carros, né? Acabei gostando também de caminhão, caminhonete e outros modelos Que pra quem é entusiasta sabe o que eu estou falando A gente acaba gostando de tudo um pouco Tudo que tem motor e se move é o que a gente gosta O nome dele é Jéssica Ele apareceu pra mim em dezembro de 2018 Através da página Save the Wagons Do proprietário que estava tentando vender ele na internet Ele mandou várias fotos, ele tinha lá toda a documentação, importação Tem foto antiga desse carro Tem todos os documentos ali referentes ao histórico do carro Tem manual, chave reserva, nota fiscal de compra Então me chamou bastante atenção esse carro nessa época O valor pedido por ele estava muito acima do meu bolso, digamos assim E eu olhava assim e falei Não, vou fazer a divulgação na minha página Pra algum entusiasta que sabe o que é a raridade E possa comprar e cuidar aí no futuro Porque o proprietário estava com problemas de saúde na família E ele precisava vender esse carro o quanto antes O que eu não sabia é que ia acabar vindo pra minhas mãos Porque daí ele me mandou mensagem novamente agora em abril de 2019 E o que eu fiz? Eu vi que ele estava com essa dificuldade de vender Ele tinha mudado já o valor do anúncio E por último eu falei Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o meu amigo Murilo E vou até a sua casa E nós vamos fazer fotos e vídeos desse carro aqui Pra anunciar na internet E poder ajudar a encontrar um novo dono Isso foi no meio de abril Em maio eu fui até a casa do Sr. Jairo O Jairo Galeta E a gente levou todos os equipamentos Pra fazer fotos, vídeos E fazer uma entrevista com ele Pra poder mostrar um pouquinho também da história desse carro aqui Esse carro foi trazido pro Brasil no dia 7 de outubro de 1994 Na época que você tinha as importações abertas pelo governo E daí ele ficou 10 anos com o primeiro proprietário Em 2005 ele fez um anúncio no jornal lá de Florianópolis E o Sr. Jairo viu, gostou E foi lá ver o carro e ficou com ele até abril de 2019 Então esse carro foi muito bem cuidado Ele tem algumas pendências pra serem resolvidas com o tempo Porque tem muita peça desse carro aqui que não tem no Brasil Alguma coisa a gente pode conseguir da parte mecânica Porque existe uma semelhança com o Chevrolet Lumina Que foi vendido aqui no Brasil Então, só que por exemplo, o para-brisa eu já não consigo achar por aqui Então eu tenho que importar Eventualmente um farol, um pisca, algum acabamento aqui do para-choque Também não tem no Brasil Uma calota dessa aqui também não Então é tudo importação E esse tipo de importação passa por todo aquele processo lá De taxação, de importação de peças automotivas Que acaba tendo um custo muito alto Que além do custo que eu tenho que pagar da peça Mais o próprio frete Eu tenho que pagar também 60% do valor em cima disso daí A parte boa é que o carro foi muito bem cuidado Tem todo o histórico de manutenção dele Apesar de tudo O Sr. Jário, ele utilizava isso daqui para viagens Então isso daí não castiga tanto o carro como um todo Esse carro aqui foi trazido diretamente de Nova York Onde foi comprado no ano de 94 Ele demorou lá mais ou menos, acho que 45 a 60 dias para desembarcar no Brasil Ele chegou no porto de Imbituba Lá em Santa Catarina Onde foi resgatado do porto no dia 7 de outubro de 94 Quando foi para o seu primeiro dono Na época esse carro foi pago 14 mil dólares A gente acha que pode ser pouco hoje em dia Mas se você considerar que o salário mínimo em 94 aqui no Brasil era 70 reais E era quase a mesma coisa Quase um para um Então seria 70 dólares um salário mínimo Você iria demorar pelo menos aí uns 20 anos para conseguir comprar um carro desse na época Esse carro aqui possui todos os opcionais que tinha do catálogo Ele tem o motor V6 3.1 de 140 cavalos Tem a transmissão de 3 marchas Que é automática, que é opcional desse carro Ele tem também o piloto automático Tem o rack de teto As rodas aro 14 com essas calotas aqui Elas vinham com o pneu 185 70 14 Só que daí no caso do carro com motor V6 Ele vem com 95 70 14 Para poder ter uma distribuição de peso melhor Então a única coisa que falta de opcional nesse carro aqui É o CD Player Que era algo assim que o primeiro dono não viu necessidade de comprar Mas do resto ele tem todos esses opcionais A parte interna do carro como vocês podem ver Está muito bem conservada Tem poucas marcas de uso Porque era utilizado algumas capas Para não danificar o tecido O seu Jário guardou os tapetes originais desse carro aí na época que ele comprou E deixou num pacote na casa dele Porque ele estava com dó de sujar Porque como a interna desse carro é toda cinza A facilidade de você ter muita sujeira aí Utilizando no dia a dia é grande Então ele utilizou outro modelo de tapete ali Que pudesse ser tirado ali para lavar e tudo mais Junto com o carro eu recebi uma caixa de mercado Com todos os itens que foram trocados desde o dia da compra Desde uma lâmpada de teto Daquelas Pingo pequenininha Uma lâmpada do farol Até os discos de freio dianteiro aqui Que o seu Jário conseguiu encontrar em Joinville, Santa Catarina E então tem todo o histórico desse carro em peças também Então tudo que foi trocado está junto lá Tudo que era original de 1994 Eu tenho uma caixa lá em casa guardada Com essas peças aí para contar a história desse carro Junto com as histórias que o seu Jário me contou Bom, eu penso em, assim que for possível Restaurar a pintura original desse carro Fazer uma pintura inteira nele Para que fique brilhante como era em 1994 Um polimento e um enceramento Claro que vai levantar o brilho da pintura Mas não vai ser a mesma coisa de você ter o carro inteiro pintado Então eu gostaria de trazer também as peças que estão faltando Lá dos Estados Unidos Por exemplo, o para-brisa que está com esse problema Daí eu tenho uma chave de seta ali Que ela tem um mau contato que eu gostaria de corrigir Então tem alguns detalhes assim Que eu gostaria de deixar esse carro aqui 100% original Uma garagem, três peruas e o resto da sua vida quais seriam? Pergunta difícil Porque a gente que curte perua de um jeito muito além do entendimento humano Uma delas eu vou te dizer que é a Audi RS2 Nogaro Blue Toda original, seis marchas, cinco cilindros, turbo O sonho de consumo de todos os entusiastas de peruas A segunda seria uma Cadillac CTS-V, o Egon Que ela teve uma vida muito curta Que eu acho o design desse carro sensacional Uma perua muito linda E eu acredito que a última seria uma Holden Commodore Que seria uma evolução do nosso Omega Suprema Só que daí, claro, que tem a versão V8 Com motor de Corvette lá na Austrália E transmissão manual Esse é o sonho de todo mundo Então, além do Monza, do Cavalier e da Marajó Que eu tenho lá em casa Eu também tenho um Chevette 1974, azul Que eu tenho o projeto de montar o motor C20XZ nele Já tenho metade do motor, tenho o cabeçote e tenho o bloco O resto está faltando, mas só falta tudo Mas está tranquilo ainda E tem o Fusca 1970 da minha mãe É o carro que ela me trouxe da maternidade Se eu pudesse dar um recado para as montadoras Seria o seguinte Lembrem da gente A gente que gosta de carros em geral A gente está muito carente aí no mercado de carros bacanas Hoje em dia todos os carros são iguais Não importa a marca e o modelo que você está olhando Você olha para a rua Todos eles são parecidos Seja farol, capô Você olha assim, é tudo meio igual Ninguém está usando no design Então por isso que a gente acaba gostando mais também Dos carros um pouco mais antigos Porque os carros têm identidade Então você vê um carro independente da montadora Pode ser Fiat, Ford, GM, Volks Você olha para aquele carro Você já sabe de qual época que você está falando Você sabe quais que são os pontos positivos e negativos De cada um daqueles carros E claro, no caso das peruas A gente tem aí uma infinidade de modelos Que se você pegar os anos 80 Foi a melhor época para esses carros aqui no Brasil Que a gente tinha peruas pequenas, médias e grandes Hoje em dia não temos mais nada A ideia das peruas que a gente tem A gente entusiasta tem É de um carro esportivo Que você pode utilizar tanto para ir para o trabalho Que você vai ter desempenho Você vai ter conforto Você não vai estar muito preocupado ali com consumo Mas você sabe que você vai chegar lá E com todos os benefícios que uma perua pode te trazer Só que você não quer ter um outro carro para viajar no final de semana Você gosta daquele carro Aquele carro te faz feliz Então você estaciona ele Você vai olhar para trás para tirar uma foto Você curte Então esse tipo de carro A perua Então a gente vê justamente como sendo algo assim Que é uma extensão da tua casa Então você vai ter o teu trabalho Beleza Mas você também vai ter a tua diversão Você vai querer viajar no final de semana Então para isso a perua serve Porque olha aqui O tanto de espaço que a gente tem aqui Para carregar uma mala Para carregar coisas do trabalho E sem você pegar e matar o espaço interno do teu carro Porque você pode desse jeito aqui Trabalhar com cinco pessoas E ter as malas delas aqui atrás Com tranquilidade Então Solgério Depois de vários quilômetros Está aqui teu cavalier Teu não Agora é meu Mas pode deixar que está muito bem cuidado E ela vai lembrar de você Toda vez que pegar estrada E ela vai lembrar de você 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 Obrigado.